Um trabalho em conjunto com o Cádiz. É importante falar um pouco por que o Fluminense está aqui. Eu estou agora, estava com a equipe sub-19 de Fluminense na Alemanha, onde fomos campeões de um torneio importante que jogou o Master City, Benfica, Schalke, Borussia e outras equipas importantes. E o Fluminense saiu o vencedor deste torneio e foi a quarta participação de Fluminense das Inferiores na Europa este ano. A primeira equipa esteve nos Estados Unidos numa intertemporada durante a Copa das Confederaciones para um período de treinamento de 15 dias. E temos um objetivo no próximo ano estar em Europa com a primeira equipa de Fluminense. Sabemos que o Cádiz é um parceiro muito bom para estarmos aqui com a nossa primeira equipa. Se possível, jogar um dos maiores torneios do mundo. No Brasil, todos conhecem muito bem o torneio Ramon de Carranza. Fluminense já rugou Tereza Herrera e ganhou Tereza Herrera no ano de 1976 ou 77. E muitos clubes brasileiros, ha jogado Ramon de Carranza, ha conquistado este torneio e Fluminense nunca rugou e nunca conquistou o torneio. Então, para nós outros, um dos nossos objetivos é poder venir à Europa para jogar um torneio que sabemos que tem maior tradição em futebol no mundo. Um dos maiores. No Brasil é muito importante e é muito considerável este torneio.